Dessa paz O que é que se faz? Eu tiro uma lição O confortável sensação, o molde desse tom Vontade de cuidar, fez o grão parar no ar Vem da alma, um alívio, o aroma dessa visão Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Ouvir o verbo em tua voz, sublime despertar Feche os olhos pra acordar, dos seus braços faço lar Vontade de deixar a vida nessa direção Alma branca, leve lírio, transparente o coração Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai bem Manhã de sol, começar de novo Tudo vai, tudo vai